Olá, eu gostaria de estar apresentando para vocês uma boa notícia acerca da visita de Nossa Senhora Aparecida à nossa paróquia. A visita está dentro de uma dinâmica de celebração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, como é de conhecimento de muitos de vocês, senão de todos vocês. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida está percorrendo as dioceses do Brasil e ela se encontra na nossa diocese, passando por todas as paróquias da diocese. E a nossa paróquia de Itararé, dedicada aos cuidados de Maria Senhora da Conceição, está recebendo a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida a nos visitar entre os dias 9 de setembro e 13 de outubro. Assim, nós queremos convidar você para participar conosco dos momentos celebrativos que envolvem a visita da imagem. Ela atualmente está em bom sucesso do Itararé e será trazida para a nossa paróquia pelo Padre Renato no dia 9, quando nós vamos estar recepcionando a imagem no entorno do Posto Estradão e a Fafite. Queremos ter ali uma reunião de fiéis. Vamos ter os nossos cantos, os nossos rojões e assim nós vamos estar fazendo uma caminhada com a imagem peregrina pela cidade de Itararé, levando-a naquele dia até a comunidade de São Gaspar Bertone, quando ali nós estaremos celebrando uma Eucaristia. Na São Gaspar Bertone, no Jardim Paulicéia, portanto, no dia 9, às 19h30, meia hora depois de nós recebermos a imagem, nós vamos estar fazendo a nossa celebração Eucarística e contamos com a presença de todos vocês. Para auxiliá-los, nós temos aqui a nossa programação, a nossa programação da visita da imagem. Aqui consta de todos os dias e lugares pelos quais a imagem de Nossa Senhora Aparecida vai estar passando. Você pode nos acompanhar através dessa programação. Veja que a imagem é uma réplica da original. É a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. De 9 de setembro a 13 de outubro. Até o dia 2 de outubro, a imagem vai estar percorrendo as comunidades diversas de nossa paróquia. No dia 3 de outubro, a imagem irá para o Parque Centenário, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, e ali ficará durante toda a novena da festa de Nossa Senhora Aparecida. No dia 12, ela estará conosco também ali para a celebração solene da festa de Nossa Senhora Aparecida. Desde já, convidamos você também para as festividades de Nossa Senhora Aparecida no Parque Centenário, como no ano passado, teremos as celebrações eucarísticas. No dia da festa, teremos o leilão de Nossa Senhora Aparecida, teremos os assados. Enfim, você pode ir com a sua família participar conosco. Será um momento de grande oração. Muito obrigado pela atenção.